Um homem morreu e seis pessoas ficaram feridas após uma série de colisões durante uma perseguição policial na BR-277, em Guarapuava, no centro-sul do Paraná, na noite de quinta-feira. Por volta das 20h30, a equipe das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas da Polícia Militar recebeu informações sobre um veículo VW Gol de cor branca que estaria fazendo entregas de drogas na Avenida Manuel Ribas, no bairro Conradinho. Ao se aproximar do local, os policiais viram o veículo com as características descritas e tentaram abordar o condutor. No entanto, o homem ignorou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição pelas ruas da cidade. Durante a fuga, o Gol trafegou na contramão, fez manobras perigosas e obrigou outros veículos a desviarem para evitar colisões. A equipe da Rotão acompanhou o veículo pelo acostamento e acionou outras equipes para tentar realizar um bloqueio. Na BR-277, o Gol colidiu com uma caminhonete Ford Ranger, que rodou na pista e atingiu a viatura policial. O Gol continuou em fuga e se chocou contra a frente de um Fiat Siena, matando o condutor, de 26 anos, um jovem cabo do exército. A esposa e a filha do motorista, que estavam no carro, foram socorridas e encaminhadas para o hospital. A perseguição só terminou quando o Gol colidiu em um barranco na marginal da rodovia. O condutor, de 28 anos, foi encontrado deitado no interior do veículo e socorrido pelo SEAT. No interior do Gol, a polícia encontrou uma CNH falsa e uma balança de precisão. O condutor, que já tinha passagens pela polícia por crimes, como adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência, foi preso em flagrante e levado a uma unidade hospitalar. Os três policiais que estavam na viatura da PM e o condutor do Gol tiveram ferimentos leves. Nenhum dos quatro ocupantes da Ford Ranger se feriu. Os seis feridos foram encaminhados para o hospital São Vicente, em Guarapuava. Segundo a PM, os policiais já receberam alta hospitalar. De acordo com a PRF, não houve necessidade de interdição da pista. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica e o Instituto Médico Legal foram mobilizados para atenderem à ocorrência.